Fala galera! Beleza? O que eu tô falando no Fax? Aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando no Faxland, galera, onde no último vídeo a gente fez um negócio muito bacana aqui, a gente fez os melhores pets que o Minecraft pode ter, que é justamente aqui a nossa corujinha aqui, Edwigs, Edwigs, tá aqui, corujinha, fizemos umas corujinhas do Witchery, bacaninha, bonitinha, ela tá aqui acompanhando nossos amigos youtubers aqui, vai ficar aqui, tem mais três lá embaixo que tá faltando dar nome. Eu vou dar nome hoje não, mais pra frente eu dou nome, depois eu vou dar uma olhada no nome de vocês que vocês colocaram lá no vídeo, que eu pedi pra colocar, e a gente nomeia as outras três corujas, e hoje, 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 eu vou fazer um negócio que eu comentei em uns vídeos atrás e tô devendo pra vocês, eu vou fazer uma farm de guest tier, na verdade é um mob spawner de guest, entendeu, basicamente, ele é bem simples, não é nada demais assim, aí vocês vão falar, mas não faz, você já fez mob spawner? Mas, cara, tem uma galera que não entende como é que faz um mob spawner de guest, como é que faz pra matar os bichos, tal, 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 tamanho, tudo, então vai ser bacana, e eu vou usar a tecnologia do Draconic Evolution, que é um negócio que eu nunca usei pra fazer mob spawner, e assim eu já ensino pra vocês como que funciona, entendeu? Então vamos lá, basicamente o que você tem que fazer primeiro dentro do Draconic Evolution é você ter que ter um mob spawner normal, porque é o seguinte, basicamente você bomba o mob spawner, entendeu, e você precisa do mob spawner juntamente com o core, deixa eu ver se eu tenho aqui, core do Draconic, não, deixa eu pegar aqui, pra core mesmo, core a gente tem que fazer aqui, o Draconic core, então a gente faz esse cara aqui, beleza, Isso aqui é o que você precisa, basicamente, no começo, você precisa desse cara aqui, isso aqui tá, um pra um, beleza, e você precisa achar pelo menos um mob spawner no seu mapa, eu por sorte, eu já deixei marcado ali, eu tinha achado há algum tempo uma das dungeons, se não me engano essa dungeon é do Towncraft, e nessa dungeon tem alguns mob spawner dentro, entendeu? E eu já deixei ela marcada aqui, eu já sabia mais ou menos antes que ela era, eu voltei aqui, eu ainda tenho alguns mob spawners aqui, e eu vou usar um desses dois aqui pra fazer, vou usar o de zumbi, na verdade eu vou usar o de zumbi, por quê? Porque tanto faz, entendeu? E é muito mais fácil achar o mob spawner de zumbi, e o mob spawner de zumbi é muito mais inútil do que o mob spawner de esqueleto, entendeu? Então por isso que eu vou usar o mob spawner de zumbi. Então vamos lá, o que que a gente precisa? A gente vem aqui, a gente clica com o botão direito no mob spawner com esse core aqui, ó, e pum! O que que vai acontecer? Esse mob spawner vai se transformar no Stabilized Mob Spawner, e por enquanto ele tá com um tipo de zumbi, mas, eu posso vir aqui quando acontece isso, eu posso vir aqui e quebrar ele, tá vendo? E a gente vai pegar um negócio chamado Stabilized Mob Spawner, que isso aqui vai ser a base do seu mob spawner inteiro, quando eu colocar no chão, ele não vai ter nada mais, tá vendo? Não tem nada, ele tá vazio, sai aqui, enfim, sai aqui, ele tá vazio, e é nele que a gente vai trabalhar. Então legal, esse aqui é o primeiro passo, entendeu? Agora a gente vai ter que bombar esse cara aqui, e definir também como que a gente vai, do que que vai ser esse mob spawner. E esse definir do que, que é um negócio um tanto quanto complicado, mais ou menos complicado. Na verdade, definir não é complicado, complicado é você conseguir o item que você precisa pra definir. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui direto lá pra baixo, porque eu vou voltar na base do C2, porque é do lado da base do C2 que a gente vai fazer aqui, ó. Já deixei uma areazinha aqui bonitinha pro mob spawner. Já tem a área certa, essa área aqui é o ideal pro mob spawner de ghast, porque vai spawnar um ghast de cada vez, porque não tem espaço de spawnar mais nenhum, o importante dela é não ter espaço em volta dela também, porque senão talvez ele spawne fora, apesar da área do mob spawner ser definida, porque esse aqui parte do mob spawner do Vanilla. Então ele tem mais ou menos a mesma área do Vanilla. Mas não faça, o mob spawner do Vanilla sem ficar perto. Calma que dá pra resolver isso. Mas vamos lá. Então a gente vai colocar aqui. A área, só pra vocês entenderem, é uma área de 7 por 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mínimo... Eu não sei se tá pra fazer menor, mas esse aqui eu sei que funciona. Mas é quase o mínimo que dá pra fazer dessa área aqui, e você vai conseguir spawnar um ghast de cada vez, entendeu? E é o interessante, porque a gente vai fazer esse spawner ficar bombadão pra ele spawnar vários e vários e vários ghasts, entendeu? Mas não faça que a área é de 7 por 7, é um outro motivo também. O mob grinder que a gente vai usar também do Draconic Evolution, ele tem uma área de efetividade de 7 por 7, entendeu? Então vamos lá. Beleza, a primeira coisa que você faz é colocar esse cara aqui, tá vendo? Eu vou segurar, por enquanto, o mob spawner, porque a gente vai colocar as outras coisas. Só dizendo, esse mob spawner vai ser de ghast, e eu já vou mostrar pra vocês como que eu seto esse mob spawner como ghast. Mas vou aproveitar que não tá funcionando ainda pra fazer o resto das coisas. A gente fez duas coisas aqui pra fazer funcionar. Basicamente um grinder, ou algum item de matar os mobs, que eu vou usar o próprio grinder do Draconic Evolution, que ele é bem rápido. E também a gente precisa de uma forma de coletar os itens, porque o grinder do Draconic Evolution não coleta os itens. E isso aqui é bom também ser uma área de 7 por 7, por causa de quê? Porque a gente vai usar um cara chamado Vacuum Hopper. Então a gente pega aqui, Vacuum, não Facum, Vacuum. Eu não tenho nenhum Vacuum Hopper, a gente pega aqui Vacuum, Vacuum Hopper. Vamos fazer um Vacuum Hopper aqui. Legal, eu nunca tenho olho de Ender, nunca, 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 nunca. Não sei porquê, mas eu nunca tenho. A gente faz um Vacuum Hopper aqui. Aí a gente precisa também do Ender Chest. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Legal, eu tenho Ender Chest branco, branco, branco. E isso aqui vai ser o suficiente pra gente pegar os itens. Eu não tô focando em XP, tá, galera? Ele não pega em XP também, mas eu não quero nem saber do XP, sinceramente. XP é um negócio que tá me dando dor de cabeça já, porque eu tenho muito, entendeu? Então o que eu fiz basicamente? Embaixo do Mob Spanner eu cavei uma área de 9 blocos aqui. 9 blocos, 3 por 3. E mais uma pra baixo pra colocar o baú. E eu vou pôr esse cara aqui, porque a ativação do Vacuum Hopper é 3 pra cada lado. Então ele pega essa área de 7 por 7, inteira. E aqui eu seto ele pra ele jogar todos os itens. O pingulim dele aqui pra baixo, tá vendo? Deixa eu ver se tá certinho. Tá vendo? O pingulim dele ali pra baixo. Beleza. Legal. O que mais que precisa? A parte de coleta de itens a gente já fez. Tá tranquilo. Agora a gente precisa fazer a parte de matar o Mob, entendeu? Então a gente vai fazer o quê? Um Grindr. Grindr. O Grindr do Draconic Evolution é esse cara aqui, o Mob Grinder. O que a gente precisa fazer aí? Um Draconic Core. Duas Diamond Swords. Deixa eu já fazer as duas aqui. Um. Dois. Porque diamante agora não é mais problema. Pela primeira vez na minha vida, diamante não é problema. Draconic Core, que a gente já fez um, que vocês viram. E o resto aqui a gente já tem. Menos a fornalha. Cara, eu não... É ridículo eu não ter uma fornalha dentro desse sistema. É ridículo. Mas é a verdade. Mas fazer o quê? Então a gente faz aqui nosso Mob Grinder. Junto com ele, eu vou precisar de um negócio pra puxar energia. Que é justamente... Eu vou pegar aqui... Como eu tenho bastante recurso, você pode puxar energia de qualquer forma. Ele usa RF ou você pode usar também energia aqui... Carvão, vamos supor. Se você quiser usar carvão, pode usar. Mas o RF, ele é mais eficiente, entendeu? Então a gente vai usar RF e da... Como que eu vou usar RF? Você pode trazer com qualquer tipo de cabo. Mas eu vou usar direto aqui um Tesseract. Porque eu tenho bastante recurso. Tesseract. Deixa eu pedir pra fazer um Tesseract aqui. Ele crafta automático o meu sistema. Muito bom. Enquanto isso, a gente vai colocando. Ele vai ficar basicamente aqui. Como eu disse pra vocês, ele não tem saído de itens. Então não se precisa preocupar. O Tesseract vai ficar aqui onde eu pus esse bloco. E o Mob Grinder vai ficar por cima. Então a gente coloca o Tesseract aqui embaixo. A gente dá uma ativada nele aqui com a nossa coisa. E a gente coloca aqui o Mob Grinder. E o jeito de colocar é justamente a gente virar ele pra cá, tá vendo? O lado que fica com a caveirinha é o lado que ele mata as coisas, entendeu? Então eu deixo ele aqui, belezinha, bonitinho. Tá funcionando. Ele tá cheio de energia aqui. Ele até some o campinho pra gente colocar aqui o carvão. Isso é uma diferencial do It. É do... Do Draconic, né? Legal. Agora vamos focar no Mob Spawner. A gente tem que definir... Basicamente quatro coisas no Mob Spawner. A gente tem o tipo de mob que a gente vai definir. A gente precisa colocar aqui esse... Que por enquanto, tá vendo ali, ó? Tá requires player true. Ou seja, eu preciso ficar perto pra ele ativar. Que nem o Mob Spawner normal do Vanilla. A gente não quer isso. Eu tenho um negócio pra ignorar os Spawn Requirements. Que é o quê? Vamos supor, se você vai spawnar um... Um zumbi, um esqueleto, ele tem que estar escuro. Isso é um requerimento do Mob Spawner. Se você for spawnar uma galinha, ela tem que ter grama embaixo. Um requerimento do Mob Spawner. Você pode ignorar isso aí, entendeu? Você pode fazer ignorar isso aí. Eu vou explicar como também. É... A gente pode também aumentar o nível do Mob Spawner. Porque ele é a quarta coisa, né? Esse Mob Spawner é um Tier 1. A gente pode dar upgrade nele pra Tier 2 e pra Tier 3, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa. Como que a gente define o Mob que a gente vai usar? No próprio Daconic, a gente tem um negócio chamado Mob Soul. Então a gente tem aqui Mob Soul, que eu tenho algumas. Eu tenho 125 Mob Soul de esqueleto, por causa do Spawner de esqueleto. Eu tenho duas Mob Soul de zumbi, não sei porquê. Eu tenho duas Mob Soul desse slime do... 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 Da Twilight, que eu peguei nos labirintos lá, quando eu fui lá. Eu tenho duas... Um Mob Soul... Uma Mob Soul do slime azul, do Tinkers. Mais um bicho do Witcher, que é o... Tem um monte de bicho do... Da Twilight Forest aqui. Ele droga basicamente de todos os bichos. Mas o que me interessa mesmo é esse cara aqui. A Mob Soul de Ghast. Mas não faz. Como é que eu vou pegar a Mob Soul de Ghast? Cara. Olha... É aí que tá o seu maior problema. Eu tô fazendo de Ghast, porque é o que eu preciso fazer de Ghast. Mas esse sistema de Mob Spawner funciona pra qualquer mob. E eu tô querendo ensinar, além de tudo. Além de não ter um Mob Spawner de Ghast. Eu tô querendo ensinar também como faz o Mob Spawner do Draconic Evolution. Ah, mas eu não quero o Draconic Evolution. Cara, uma solução fácil pra você usar esse cara aqui, ó. Que eu já fiz nos vídeos. Que é justamente o... O... O Mob Spawner aqui. É do Manufacturer Reloaded. Esse cara... Ele vai funcionar muito bem também pra Ghast. O problema é o seguinte. A área em volta dele, que nem minha área aqui, tá muito baixa. Só tem 3 de altura. Não spawn a Ghast em 3 de altura. Tem que ser no mínimo 6. Então você aumenta essa área aqui pra 6. Foi até assim que eu consegui a Mob Soul. Eu ativei esse cara aqui pra conseguir a Mob Soul. Você aumenta pra 6 e usa esse cara tranquilo. Mas não fala que você tá fazendo outro. Cara, porque eu tenho que ensinar vocês. Simples. Então, o mais complicado nesse Mob Spawner, se você quiser fazer o Ghast mesmo, é justamente o Mob Soul. Mas você vai pegar esse Mob Soul aqui e você vai colocar... Esse cara aqui é até grande. Olha que bagulho ridículo. Olha o tamanho do negócio. Porque isso aqui é a animação que eles pegam de dentro do Mob Spawner. Se você pegar o Mob Spawner de Ghast do Vanilla mesmo, essa animação é gigantesca. Então é assim mesmo. Você vai colocar esse cara dentro do Mob Spawner. Só uma coisa. Lembra quando eu transformei esse Mob Spawner aqui em um Stabilizer de Spawner? Eu quebrei ele e ele era de zumbi. E ele voltou sem nada. Ou seja, toda vez que você quebra o seu Mob Spawner, estabilizado ou não, ele perde o Mob Soul de dentro. Então vamos supor, se eu colocar o de Ghast aqui e quiser quebrar depois, você vai ter que conseguir outra Mob Soul de Ghast pra ir... Pra ir... Você conseguir montar o Mob Spawner de novo. Então presta atenção no que você vai fazer antes de colocar. Tenha certeza que você tá na posição. Senão você vai cagar o seu Mob Spawner. Então vamos clicar com o outro jeito que a gente coloca. Beleza. A gente definiu o tipo. Tá ali, ó. Mob Type. Ghast. Tá vendo aí? Fica até girando um Ghast boladão gigantão ali, ó. Que nem o do Vanilla. O do Vanilla, se você colocar assim, fica esse negócio bizarro assim mesmo. Podia ser pequenininho, mas não. Os caras querem o negócio bizarro. Ai. Não! Não era pra spawner. Já tá funcionando, tá vendo? Viu? Tá funcionando. A Mob Soul mata, tá ligado? Tá funcionando. Não tem problema. Vou colocar até aqui, ó. Ah lá. Foi pro meu sistema, tá vendo? Que bonito. Então. Outra dica que eu dou pra vocês também. Tô querendo colocar vidro. Tô colocando o Rainforest e Glass. Porque o Glass... O Ghast, ele solta bomba, né, cara? E não é legal ele soltar bomba em você. Ele vai explodir seu terreno. Então toma cuidado. Mas legal. Definimos o Mob Spawner. Segunda coisa que eu quero fazer. Eu quero deixar ele mais rápido. Tá vendo que ele tá lentão? E outra. Tem que tá perto. Se ele estiver longe, não vai funcionar. Então. Primeira coisa. Vamos deixar ele rápido. Como que a gente deixa ele rápido? Basicamente, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui o Core. A gente vai ter que fazer... Pra você... O upgrade nele pra Tier 2. Você vai precisar desse cara aqui. O Inver Corn. O Inver Corn. E pra fazer ele, se eu não me engano, você precisa de 4 desse cara aqui. Então a gente faz 4 desse. Faz um cara desse. A gente precisa também de uma Nether Star, certo? Quando a gente colocar ela aqui, ó. Você vai ver que o Spawn Tier, que vai aparecer ali no Yuba pra 2. O que que isso faz? Isso faz spawnar mais rápido. Ele faz como é spawnar mais rápido. Então ele é um Tier 2, ele faz spawnar mais rápido. Spawnar mais rápido tanto aqui? Não tanto. Por quê? Porque é pequena a área, entendeu? Se você tivesse alguma outra coisa aqui, ele ia spawnar muito rápido. Mas não tem problema. Ele é mais rápido. E pra ser Tier 3? Aí pra ser Tier 3, tem que fazer um desse cara aqui. Então você precisa de 4 do outro. 4 coisa. Então, ó. Eu vou precisar de 16 desse cara aqui, ó. 16. Aí eu vou precisar fazer 4 desse cara aqui. 1, 2, 3, 4. E fazendo 4 desse cara aqui, eu preciso fazer 1 desse cara aqui. Não é um negócio muito barato. Mas, cara. Se você gosta, vale a pena. Esses cores. Se você quebrar o mob spawner, você consegue de volta, tá? Então não se preocupem com isso. Ah, eu vou perder o meu core. Não, cara. Relaxa. Você não vai perder o core. E agora você vê ali que ele é um Tier 3. Tá vendo? Tier 3. Agora ele é o mob spawner mais boladão de todos. Spawna um, ghast atrás do outro. É muito rápido. É muito mais rápido que o outro. Não cospe em mim, seu desgraçado. Não cospe em mim. Deixa eu só fazer o seguinte aqui pra ver se tá funcionando. Tira esse anel aqui. Então ele vai ficar pegando as coisas. Ah, ele atirou. Mardito. Ah, não explodiu nada. Daqui a coisa dele só explode em terra, se eu não me engano. Ela não é tão forte quanto uma TNT, entendeu? Mas legal. Então a gente já conseguiu dar um upgrade no mob spawner. A gente já conseguiu definir qual mob que é. Mas não faça. Eu não quero que ele tenha que ficar um player perto dele. Como que você faz? Cara, é simples. Pega uma Nether Star. É simples relativamente, né? Quando você tem um monstro de Nether Star que nem eu, é simples. Você pega a Nether Star e coloca aqui. Quando você colocar uma Nether Star, você vai ver ali. Required Player True False. Ou seja, agora independente se eu tô aqui ou não. Se o mob spawner tiver numa check carregada, ele vai spawnar mob. Ou seja, ele fica ali pra sempre. Qual que é a vantagem desse mob spawner em cima de todos os outros mob spawners que eu tenho aqui dentro? Ele não usa energia de forma nenhuma. Ele tá usando o mob spawner do Vanilla. Ele não usa energia. Ele é vantajoso. E ele é rápido. Então, fazer o mob spawner dentro do Draconic é uma vantagem, entendeu? É uma vantagem. E agora o último upgrade que eu vou dar pra ele é o seguinte. A gente tá fazendo um negócio chamado Notch. Cadê? A maçã de Notch. Acho que é Apple. Essa aqui. Golden Apple. Essa aqui que é a de Notch? É, se não me engano, essa aqui que é feita com um bloco de ouro. E ela vai matar todos os requerimentos de... de mob spawner. Ou seja, se é zumbi, ele vai spawnar no claro. O esqueleto vai spawnar no claro. O galinha vai spawnar no escuro. Vai ser tudo isso aí, entendeu? Aí fica o critério de vocês se você precisa ou não. No meu caso, não precisa. Mas eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês que realmente funciona. Você vai ver ali que... Ali, ó. Ignore spawner. Ignore spawn. Requirements. Tá falso. Agora ele mudou pra true. Que isso, mano? Nossa, velho. Que que é isso, mano? Agora o bagulho ficou louco, mano. Ah, tá. Já sei o que aconteceu, mano. Nossa, velho. Nossa, 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 nossa. O que acontece? Um dos requerimentos do spawn é o seguinte. Que ele tem um número... Nossa, tô ficando surdo, velho. Nossa, eu não sabia que ia acontecer isso, mano. Agora eu entendi porque é o melhor spawner do mundo isso aqui. O que acontece? Nossa senhora, o bagulho não para, o barulho, velho. Que isso, mano? Que negócio barulhento, mano. Sai, sai, sai daqui de perto. Caraca, mano. Que barulho infernal, velho. Agora eu entendi o esquema. O negócio é o seguinte. Um dos requerimentos do spawner é o seguinte. Quando você sai de perto, ele desativa, entendeu? Ah, quer dizer, quando tem um mob, ele não spawna outro. Quando eu matei os requerimentos do spawner, acabou esse requerimento junto, ele spawna um... Cara, ele spawna um milhão e meio junto. Você viu que bizarro? Só uma coisa. Preciso pegar um sal de muffler. Tá, 15. Eu acho que vai ser bom. Cara, dá uma olhada nesse aqui, ó. Guest. Tia, já tem 600. Olha a velocidade que sobe, mano. Que bagulho bizarro. Eu vou ter que quebrar esse mob spawner. Eu não acredito, mano. Nossa, velho. Olha a velocidade disso, mano. Tá, vamos descer lá? Nossa, mano. Eu não imaginava que isso ia acontecer, velho. Sério, eu não sa... Ô, eu não imaginava, mano. Olha lá. Olha. Põe... Põe em qualquer lugar aqui. Por favor, cara. Eu não aguento esse barulho. Tá. Tá, tá. Menos mal. Ele tá spawnando fora, dentro. Tá spawnando em todo lugar, velho. Caraca, mano. Olha isso. Olha a XP, velho. Olha a XP, mano. Caraca, velho. Agora entendi, porque a galera sempre fala... Nofax, faz o mob spawner do Dracone, que ele é muito OP. Lembrando que esse cara aqui não usa nem energia, nem nada, cara. Nem mob essence, nem nada. Ele é muito OP, velho. Ai, que isso, mano. Olha essa XP, velho. Ele estragou aqui o negócio. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Só pra eu conseguir colocar os blocos ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um barra de dificult zero aqui. Zero. Tá, pus no peaceful. Só pra eu conseguir chegar ali, porque senão eu vou ficar spawnando mob. Olha isso aqui, mano. Olha essa XP, velho. Cara, olha isso, mano. O negócio é que é spawnar até no criativo, velho. Caraca, mano. É muito OP, velho. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Já que a gente tá aqui, deixa eu fazer assim, ó. Coloca o soundmuffer aqui, ó. Vou dar escondida nele, porque senão, mano, eu não vou aguentar esse barulho, cara. Eu não vou aguentar esse barulho. Caraca, mano. Aqui, aqui, aqui e aqui. Agora que eu tava olhando aqui, galera, a gravação deve ter ficado sem som, a parte do gas, vocês não devem ter entendido nada, porque eu tô colocando o soundmuffer. Na boa, sorte de vocês, porque fez muito barulho isso aqui. Dão um pauzinho no... no gravador aqui, ele não gravou ótimo. Mas beleza, tá aqui o mouse spawner, boladão. Só nessa brincadeira aqui, eu peguei 44 desses negócios aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, mob soul. Tá, não dropou nem o mob soul ainda. Eu acho que nem vai dropar, porque a chance é muito pequena. Vou fazer o seguinte, só colocar esse cara aqui, depois eu preciso arrumar um jeito de ver como que eu vou desativar esse cara depois. Provavelmente eu vou ter que quebrar isso aqui, mas, cara, a gente vai ter muito, muito disso aqui, mano. Quer ver? Vou ligar, deixa eu... Vou pegar o difficulty 3 de novo. Olha lá. Olha lá, mano. Olha isso, mano. Olha que bizarro. Olha que velocidade, velho. E tá mudinho agora, porque eu pus o soundmuffer. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. E, galera, é isso aí. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Como que faz o mob spawner de Ghast. Fiz meio... Meio. Sou um mega master blaster mob spawner de Ghast aqui. Bizarrão. Bem a cara do Novo X-Lone tá ficando mesmo. Um negócio meio OP. Olha isso, mano. Mas tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se querem deixar o like. Eu sei que vocês gostam desse negócio meio bizarro. Desculpa aí pelo áudio do Mindy ter ficado sem som. Desculpa mesmo. Eu só vi depois. Mas é isso aí, galera. Então... Ah! Então agora não é acabar o vídeo, não. Vamos lá pra Ilha dos Escritos colocar o nome da galera de hoje lá. Quer dizer, da pessoa de hoje. Beleza, galera. Estamos aqui na Ilha dos Escritos, onde hoje eu vou homenagear novamente o youtuber. Um grande amigo meu, chamado Headstone BR. Deixei ele de lado aqui. Esqueci dele, na verdade. Desculpa, Headstone. Esqueci de você, mas você tá aqui agora. Lembrei de você. Muito obrigado aqui por ser um amigo. Partilha o teste com a gente lá. Valeu mesmo, cara. Uma homenagenzinha pra você aí. E também o escrito de hoje, que na verdade é uma escrita, galera. Chama Ione Player. Ione Player, Vonne Player. Não sei como que é o nome, mas... É uma skin bonitinha. Olha lá que bonitinha. Tem uma coisinha de rosa na cabeça. E é isso aí. Muito obrigado, Ione. Muito obrigado a todos os escritos aqui. Eu sempre digo, isso aqui é uma homenagem pra todos vocês. Não é pra uma pessoa específica. É o jeito de eu conseguir trazer vocês mais perto de mim. E fazer pelo menos uma homenagem mesmo que seja pequena pra vocês, galera. E é isso aí. Muito obrigado a todos que eu paro o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Mob Spawner boladão de Ghast. Mob Spawner apelativo, mano. Apelativo. Se você gostou, vocês querem deixar o like aí embaixo. Vocês também podem favoritar. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e fui!